Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo diretamente do Rio de Janeiro de S1000R, BMW S1000R pra vocês no trânsito, o dia mais intenso de trânsito que eu já peguei com essa moto está sendo agora, galera eu ainda não peguei trânsito com ela assim intenso como está agora esse trânsito assim, na verdade está com trânsito é porque está ruim de enxergar, eu acho aí os carros também não enxergam nada, entendeu? o sol está na cara, está assim bravo mesmo aqui uma coisa que eu já senti do quickshifter é que ele é melhor quando você acelera quando você está acelerando mais forte ele entra melhor, a marcha engata melhor quando está mais ou menos com a aceleração constante, você quer mudar de marcha você tem que fazer mais força e é isso aí galera aqui pela orla do Rio de Janeiro essa moto aqui está o cão galera estou me amarrando no barulho dela no ronco do motor dela estou ficando fera nesse negócio de moto naked galera, não é por nada não estou pegando o jeito cara está foda cara ah, eu ia acelerar esse sinal apareceu bom vamos mais um pouquinho né olha lá, a buzina que é muito sinistra essa buzina aqui cara é a buzina da raiva cara eu dou um toquinho, um negócio os botões da BMW cara sem brincadeira cara quando eu falo assim, pô os botões são duros de repente você que está me assistindo aí, você vai falar assim esse cara é um fresco né vai, vai, pô o botão está duro está um pouquinho duro não, é duro, é duro pra cacete mesmo é duro assim de você até achar que não é aquele botão entendeu de tão duro que é tipo, se você nunca andou numa moto da BMW você pegar por exemplo essa aqui e se você for ligar a moto você vai fazer, eu tenho certeza você vai fazer que nem eu você vai achar que não é o botão de ligar não liga a moto que é outro botão, entendeu porque é muito duro o botão não sei se é a minha mas já falaram que é duro também até do Mini também né porra, eu sempre esqueço seu nome cara o cara, porra me deixa chateado isso cara minha cabeça, acho que está péssima pra nome sempre foi né pior do que esquecer o nome é falar o nome errado então eu não vou falar o nome da pessoa a pessoa tem uma BMW igual a minha comenta aí no vídeo que eu sei que você vai ver meu camarada está em todos aí que eu sei te agradeço aí pela participação você que tem o Mini também que deu o seu comentário aí né que também no Mini é foda né porque você tem que botar é as vezes que agradecer né dar uma buzinadinha também o negócio vai dar um buzinadão né tipo e é isso aí um abraço pra vocês que me assistem vocês principalmente que participam dão comentários me assistem é pra todos vocês aí cara que conhecem os meus vídeos até mais do que eu as vezes as vezes eu esqueço o vídeo que eu fiz e aquele seu vídeo não sei o que e ela tem aquele vídeo que eu deletei tem isso entendeu aí eu caraca é verdade as vezes eu esqueço é que eu comecei com a Rabuza aí eu falava Fernando Rabuza aí por isso eu excluí alguns vídeos eu na época não mudou o endereço o meu endereço do canal né aí eu tava falando errado então as pessoas estavam entrando é não estavam me achando entendeu no Facebook porque eu tava eu tava induzindo ao erro sem querer lógico na época era aquele canal então é por isso eu excluí os vídeos pior é que era um vídeo maneiríssimo que eu achava mas agora já era também é galera e agora eu sei o seguinte no modo que eu tô eu tô no modo dinâmico da moto ou dinâmico em inglês nesse modo de pilotagem que a moto tem 4 a moto não empina de jeito nenhum eu já testei cara então tá um bicho cara você pode chegar mesmo com a mão porra que nem um louco e a moto a moto vai e não empina entendeu e é isso aí cara é muito impressionante essa parada isso é impressionante quase rede cara tava sinistro cara outro dia eu tava ali indo pro encontro encontro no encontro da galera aqui do Rio de Janeiro que tem às terças aliás é semana e quinta e aí nisso eu emparei no sinal cara uma parada de moto ali né tudo 4 cilindros potente e tal aí pô saída de sinal né aquele negócio eu acelerei cara as redes cara a minha moto ela deu uma ela saiu de traseira geral cara os caras que estavam ali do meu lado todo mundo até parou chegou no final ali do lá no leme que é onde a galera se encontra a galera chegou um abraço um abraço pra todo mundo do Tefor aliás eu não conheço vocês todos pessoalmente eu conheço alguns só mas até algumas pessoas que estavam ali me acompanhando até falaram caraca parei ali porque a moto deu uma eu vi que a sua moto deu uma chacoalhada não é que chacoalhou ela saiu de traseira cara a moto muito potente e não tem eletrônica né cara então assim o cara tem que saber entendeu essa aqui não essa aqui é molezinha você vai dar uma aceleradão a moto nem não acontece nada entendeu a moto não empina não sai de traseira a eletrônica corrige a moto entendeu então cara muito fácil né moto leve também apesar que as redes também é maravilhosa cara é só felicidade isso aí galera mais um vídeo de Fernando Moto até o próximo vídeo um abraço pra todo mundo fui